A história de Dona Carmen encanta por sua simplicidade e empenho quando o assunto é trabalho. Em meio a um processo de separação, optou pelo ramo do gado leiteiro. Na época, há 10 anos atrás, possuía apenas 20 vacas, onde as ordenhava em uma sala pequena, financiada. Hoje, juntamente com o filho Giovanni, que é empreendedor e vereador no município de Ipiranga do Sul, a senhora de quase 80 anos administra a propriedade onde o número de animais já dobrou. Eu venho, tomo café, trato os bichinhos, venho ver as vacas, os terneirinhos, fico por ali, depois faço o almoço, limpo um pouco. Gosto muito de flor, de orla, do jardim, nossa, adoro. Nosso dia a dia aqui começa às 5 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas da manhã, é feita a ordenha pela manhã, 5 e meia da manhã a gente começa a ordenha, a gente alimenta os animais 3 vezes ao dia, então 6 horas da manhã a gente faz a primeira alimentação, ao meio-dia a segunda e às 5 horas da tarde a terceira. E a ordenha da tarde é às 5 horas da tarde. Hoje nós temos 49 animais em lactação, tem mais 25 novilhas e vacas secas e mais as terneiras menores. O mais admirável na agricultora é o amor pela profissão. Eu gosto da lavoura, gosto dos bichinhos, das vacas, nossa. O ramo do gado leiteiro é um dos que mais exige atenção e cuidado. Não existe fim de semana, férias ou feriado. Nós temos uma atividade do dia inteiro, os 365 dias do ano, né? Para Giovanni, ver a mãe ativa na propriedade é um orgulho. A mãe está com 80 anos, vai completar agora em junho, mas está na atividade ainda e sempre funcionando o dia inteiro. Mas é bom isso porque faz bem, né? Não podemos parar. Bem, me sinto orgulhoso mesmo. Há algum tempo a família resolveu alderir ao Composbar, sistema de confinamento alternativo, que visa primeiramente melhorar o conforto e bem-estar dos animais e, consequentemente, melhorar os índices de produtividade do rebanho. Além disso, optaram por digitalizar a sala de ordenha. A medida faz com que os produtores de leite avancem para obter mais automação em busca de uma atividade mais sustentável e rentável. A coleta de dados no momento da ordenha pode auxiliar o produtor a aperfeiçoar a atividade, tanto para as tomadas de decisões, quanto para saber como está a saúde da vaca, o rendimento individual de cada animal e até mesmo a eficácia do trabalho dos colaboradores da fazenda.